Fortuna de Emílio Surita. O auge de Emílio Surita veio no programa Pânico na TV e Pânico na Rádio Jovem Pan, aonde faz sucesso há mais de 20 anos, chegando a ganhar mais de 300 mil reais por mês de salário na Band, tendo uma fortuna avaliada em mais de 15 milhões de reais. Emílio declarou que ficou rico com o Bitcoin. O apresentador teria comprado o Bitcoin em 2010. Tremônio de Ronaldo Fenômeno. O patrimônio do craque supera um bilhão de reais, incluindo seus investimentos na XP. O grupo R9, de propriedade do Fenômeno, é responsável por nove empresas, incluindo a SAP do Cruzeiro. O faturamento anual do grupo R9 gira na casa dos 400 milhões de reais, e um dos feitos é que todas as empresas fecharam no positivo no ano de 2021. Primeiro clube adquirido por Ronaldo, o Valladolid da Espanha foi comprado por algo na casa dos 30 milhões de euros. Hoje, estima-se que o pequeno time nos arredores de Madrid, valha pelo menos quatro vezes mais. Aos 45 anos, Ronaldo colhe frutos de sua carreira como jogador. Ele esteve como um dos jogadores mais bem pagos do mundo por vários anos. Tremônio de Wesley Zafadão. Wesley Zafadão atualmente cantor de forró tem um dos cachês mais altos do país, gerando em torno de 500 a 600 mil reais, e como se esse não fosse um preço alto, o Cantor faz no mínimo 20 shows por mês. Seu patrimônio é estimado em 600 milhões de reais. Fortuna de Anitta. Anitta é dona de uma fortuna de mais de 100 milhões de dólares, cerca de 553 milhões de reais. Ela tem uma mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mansão está avaliada em 10 milhões de reais. Anitta também possui uma propriedade milionária em Miami, nos Estados Unidos. Um imovil, com valor estimado em 7,9 milhões de reais. Fortuna de Danilo Gentili. O apresentador Danilo Gentili, que comanda o programa The Noite, ganha em torno de 300 mil reais por mês. Além disso, o humorista ainda trabalha com shows, possui livros e até filmes, o que aumenta ainda mais a sua renda mensal, podendo chegar até 1 milhões de reais por mês. Em uma breve estimativa nos diria facilmente que o humorista já possui por volta de 30 milhões de reais em patrimônio, dado o tempo de carreira. Tuna do Cantor Leonardo. Um show do cantor Leonardo gira em torno de 250 mil reais. Na turnê Amigos, juntamente com Zezé de Camargo e Luciano, e Titãozinho e Sororó, o Caxi é de 2 milhões de reais. Em 2022 ele lançou o show chamado Cabaré, junto com Bruno e Marrone, onde faturou milhões. Ele tem fazenda avaliada em mais de 60 milhões de reais. O cantor sertanejo cria gados de luxo na propriedade, e se tornou um dos maiores investidores do ramo da pecuária, entre os artistas. O patrimônio do cantor é estimado em 200 milhões de reais. A fortuna do Faustão. Fausto Silva deixou a TV Globo no ano passado. Ele trabalhou na emisora por mais de 20 anos, e marcou sua carreira profissional. Hoje ele apresenta um programa na TV Band. Na TV Globo ele tinha um salário de 5 milhões de reais por mês. Na nova emisora, ele ganha cerca de 3,5 milhões de reais mensais, entre salário, merchandising e participação em anúncios. Faustão é um dos apresentadores mais ricos do Brasil. O apresentador acumulou uma fortuna avaliada em 950 milhões de reais. Tremônio de Tirulipa. Estima-se que com todas suas profissões, Tirulipa fature 1 milhão de reais por mês. Mas esse valor pode ser ainda maior, dependendo da agenda de shows, e dos contratos de publicidade fechados pelo humorista. Estima que o patrimônio de Tirulipa seja algo em torno de 20 milhões de reais. Tirulipa tem uma presença marcante nas redes sociais, postando conteúdos humorísticos diariamente. E isso reflete positivamente no seu perfil do Instagram que já conta com 13 milhões de seguidores. As empresas pagam por um poste do Tirulipa mais uma sequência de stories, uma média de 230 mil reais. Tremônio de Whindersson Nunes. O salário mensal de Whindersson Nunes ultrapassa o valor de 197 mil dólares. Além da fortuna via YouTube, segundo reportagem da revista Veja, ele lucrou mais de 2,5 milhões de reais com shows e propagandas. No Instagram ele conta com mais de 58 milhões de seguidores, e no YouTube passa de 48 milhões de inscritos. A fortuna de Carlinhos Maia. O publicitário já ganhou mais de 6 milhões de reais em uma única propaganda. Ele é um influenciador digital dos maiores do Brasil. Pagou em um carro 500 mil reais. Além disso, é possuidor de um jato particular no valor de 7,5 milhões de reais. Investiu 100 milhões de reais para forma seu banco digital, o Girabank. Carlinhos tem um faturamento mensal de mais de 1 milhão de reais por mês. Ele tem mais de 25 milhões de seguidores no Instagram. Se inscreva em notifícios do Brasil solo. wrapped nao final das 100 milhões de reais de дос sações. Então dá para fazer sua conta sobre acenvio. É長 birlikte curiosidade para sagen e visitar os nossos priatos300 dólares o México. Tchau.